O que a gente fez diferente é ou a gente não distribui dividendos da empresa. Então tudo a gente reinveste. Então a gente é uma empresa que gera bastante caixa, muita grana e a gente reinveste 100%. Porque não está na hora de tirar. Imagina assim, você tem um cara que ele planta, aí cresce uma maçãzinha, o cara tira tudo isso daqui. E você tem outro que planta, pega a maçã, abre e planta a semente de novo. A gente é esse cara, a gente quer dar uma porrada lá na frente. Colher agora é muito curto, a gente vai colher pouca coisa, o resultado é pequeno. É igual vocês estão fazendo aqui certinho. Você fala, no flow aqui ainda não ganha muita grana. Caralho, mas vocês geram muita grana, é que vocês estão investindo em um projeto e em algum momento vocês dão uma porrada. Realmente a gente gera grana, mas nós não estamos ricos, eu e o monarca. Esse que é o ponto, vocês estão. Mas às vezes o dinheiro não está na conta. Entendi. Quanto vale a empresa de vocês? É verdade. Olha só, imagina, eu tenho mil reais na conta e tenho imóveis que valem cem milhões de reais. Eu estou rico? Sim ou não? Sei lá. Sim, você tem um imóvel de cem milhões de reais. Beleza, agora qual que é a diferença? Também não se aluga ele por uma bolada. Qual que é a diferença de vocês terem mil reais na conta e terem uma empresa que vale cem milhões de reais? Quanto você acha que vale o flow hoje em dia? Quanto vocês fazem de faturamento? Não sei. Pode falar? Você acha que a gente deveria falar? Cara, pergunta foda essa, né? Cara, para vocês terem em mente, vocês têm algumas coisas que vocês têm que endereçar hoje. Primeiro, o flow é muito dependente de vocês dois, então precisa descentralizar essa linha de receita. E vocês precisam ter um negócio que rode sem vocês. Entendo isso, é um negócio. E hoje, vocês deveriam valer algo em torno de 5 a 15 vezes a receita anual que vocês têm. Receita. A receita de vocês. Entendi. Entre 5 e 15 vezes. Então, por exemplo, sei lá, se vocês têm um faturamento de 12 milhões por ano, por exemplo, é como se fossem valer aqui, então, 60 milhões a 180 milhões. Entendi. Entendeu? Alguma coisa assim. Ah, interessante. Os caras estão já falando assim, cara, a gente está rico mesmo. É, metade é meu, metade é teu, estamos ricos. Estamos ricos. Dá para tirar uma onda, né? Dá para comprar uns ricos. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma rodada de investimentos, uma rodada de captação. Então, setar um valuation, tipo, a gente vale então só 100 milhões. Então, vocês captam 10%, vocês abrem mão de 10% da empresa de vocês por 10 milhões de reais, por exemplo, e agora vocês têm 10 milhões no caixa. Vocês não são mais donos sozinhos, é 45, 45, 10 de alguém. Só que agora vocês têm esse dinheiro para poder investir no negócio, para poder pegar mais corpo. Aí a receita de vocês dobrou. Pô, vocês podem fazer mais uma captação e vocês podem continuar investindo para o negócio crescer. Porque uma coisa que eu sempre incorporei é, eu prefiro ter um pouquinho de algo grandioso que tenha valor de verdade do que ser dono de tudo, de algo que não tem valor. Então, assim, eu sempre pensei dessa forma. Só que os influenciadores ainda não pensam assim, eles estão começando a pensar. É, na minha mente, por exemplo, eu sou meio super protetor dessa porra que o Flor é meu filho, tá ligado? E, assim, pelo que você está falando, na verdade, eu estou tendo um pensamento que não é o pensamento para ser gigante. Cara, depende. Você não pode vender para qualquer um também, é parado. É assim, qual que é o ponto? Uma coisa é você ter um sócio capitalista. Outra coisa é ter alguém para ajudar no dia a dia. Alguém para ajudar no dia a dia precisa pensar para isso com vocês. Não são os capitalistas, é o dinheiro que vocês querem. Claro que tem um dinheiro inteligente, é um cara que pode agregar. Mas, assim, não pode sair da visão de vocês. Vocês são os embaixadores do negócio. Se não, vocês venderiam a alma para alguém e aí o que fez vocês chegarem até aqui, vocês vão cair. Então, vocês precisam de dinheiro, às vezes, para crescer, sei lá, se for o caso. Mas a ideia não é... A gente precisava de uma grana agora porque a gente está montando uma outra casa que a gente vai expandir, tem mais estúdios e tal. E aí, mas acabou isso, acabou. Não tem mais investimento nenhum. Tem a plataforma. É, mas a plataforma não é investimento numa bolada. É mensal, entendeu? Se eu fosse vocês, eu ia começar um movimento de consolidação de podcasts. Consolidação de podcasts. Pensa assim, vocês setam com o investidor que vocês valem, por exemplo, 10 vezes a receita de vocês, por exemplo. E aí vocês pegam a lista de todos os podcasts, Spotify, sei lá o que, olham para todos e vão de cima para baixo conversando com todo mundo. Quando você fatura tanto? Tá, quero comprar metade do seu podcast por 5 vezes faturamento. Topa, topa, beleza. Ah, vou pagar em equity. Pum, isso você traz para dentro. E você começa a trazer vários podcasts para dentro. Então vocês viram o maior consolidador de podcasts do Brasil porque vocês têm know-how. E vocês podem agregar sinergias entre vocês. É verdade. E aí o flow já não representa mais, sei lá, 100% da receita. Agora é 80%, 70%, 100%. É foda que se a gente for olhar lá os top do Spotify lá, a primeira coisa que eu vou dar de cara é contigo, né? Mas pode negociar também. É verdade, inclusive o Primo é o maior podcast do Spotify. É verdade. Destronou a gente. Cara, é que vocês não estão lá arrepiando. Se tivesse, não tinha jogo para a gente não. É, aí é uma falsa humildade. Quando eu sou humilde, os caras zoam. Quando eu não sou humilde, os caras zoam também. É foda. Tem uns bagulho que eu sei do Primo, tá ligado? Mas eu fico assim, caralho, será que é melhor eu ficar calado? Depois daquela, eu acho que eu vou ficar quieto aqui. Tá bom? Qual daquela, Caio? Não, aquela, aquela. Eu falei uma hoje aqui. É melhor não falar para não lembrar, entendeu? É. Mas é que assim, esse lance teu aí... Tu está em quais plataformas? No podcast? É. Só no Spotify? Então. Então o quê? Nada. Bom, mas a gente está meio que fazendo isso que tu falou aí. Porque agora a gente tem o Vênus, a gente tem o Aderiva, tem o Enxugangelo. Não, eu fui em um podcast também de você já. Tu veio no Aderiva. Muito legal. Teve uns cortes com você que deu mais de meio milhão de views, cara, lá do Aderiva. Sério? E o Joel também do grupo lá. Sim. Vocês estão arrepiando. Não, então... E isso é aquilo que você falou. A gente quer criar uma casa, um ambiente, onde está toda hora rolando quatro, cinco podcasts, com pessoas fodas nos cinco podcasts. E aí essa casa, ela vira um hub de pessoas fodas entrando e saindo todo dia. Isso é uma energia muito louca na minha visão, tá ligado? É muito. Falta só a monetização, velho. É. Porque vocês têm a coisa mais difícil, né? Minha mãe, ela faz muito bem em doces, né? Lá atrás, ela foi secretária da escola que eu estudava para eu ter bolsa, para poder pagar a escola. E ela fazia bolo também para gerar uma receita a mais. e aquilo ajudou muito a gente na infância, né? Só que mais para frente, mais recente agora, ela montou uma empresa de doces. E aí um amigo meu falou, cara, não vai dar certo. Eu falei, por quê? O doce dela é o melhor do mundo, velho. E aí ele falou, não, cara, mas os melhores produtos não são as maiores empresas. Eu falei, como assim? Ele falou, a maior pizzaria do mundo não tem a melhor pizza do mundo. Eu falei, porra, verdade. Ele falou, os maiores bancos do Brasil não são os melhores. Os maiores petrolíferos não são as melhores. Eu falei, caralho, é verdade. Então o que é o mais importante para uma empresa? A distribuição, mano. E é o que vocês têm. Vocês têm o mais difícil de ter. Agora é só encontrar qual que é o ponto de monetização. Em que você consegue entregar algo que agregue valor para alguém e que ele pague menos do que o valor percebido por isso. E aí vocês têm vários podcasts para poder entregar essa solução em massa. Porque vocês dominam a distribuição. Vocês estão no caminho perfeito, velho. Mas vocês vão valer bi, mano. E caralho? Caralho. Caralho. Vocês vão valer bi. Para de ósse. Daqui a pouco a gente está falindo. Aí a gente fala a culpa do Primo Rico. Jogou mal a Goro, né, gente? Primo, é tua chance então, hein? É a minha chance de fazer o negócio. Vamos fazer o negócio aí? Vamos, pô. Vamos? Como que a gente faz o teu negócio aí? Sei lá. Vamos conversar depois. Aí, ó. Porque assim, sabe por quê? Sabe por quê? Tu tem uma parada que eu admiro pra caralho, mas é... Não quando é comigo. Tá ligado? Porque assim, a gente já conversou, não sobre isso especificamente, mas tu me falou que o teu bagulho é ser dono das paradas. Não quando é comigo é foda. É, mas tipo, eu acho foda. Tipo, cara, no dia que eu fui na tua casa, tu, caralho, olha aqui o app que o grupo comprou agora. Ele me mostrou um app lá e eu fico assim, cara, cara, compra os bagulhos. Tá ligado? Eu não vou te vender o flow, tá ligado? É só esse o problema. Eu não precisaria comprar o flow inteiro não, cara. Pra mim, eu poderia ser só um pouquinho lá. Pô, eu quero estar perto do foguete que tá decolando, pô, vocês tão bombando. Entendi. A gente pode usar o dinheiro do Kaique. Cara, você... Você já bombou. Você é o foguete que decolou já, né? O Kaique literalmente mandou uma mensagem com ele, bora marcar o primo aí essa semana. E você tá aqui, tá ligado? Então assim, não é como se você não estivesse perto. Ah, caralho, vocês tão foda, né? Nossa, vocês tão... É muito engraçado, né? Porque no primeiro podcast que eu vim aqui, eu falei alguma coisa boa de vocês, tipo assim, porra, que da hora isso. Aí o Igor já falou assim, você não vai chupar a minha bola. Tá ligado? E agora ele tá, tipo, mó da hora você aqui. O jogo virou. Caralho, parece que agora eu me fodi. É que de lá pra cá já aconteceu tanta coisa, cara, que eu já passei dessa porra de... Pelo menos contigo aí, desse papo de chupar bola. Só falo verdade. E chupa umas bolinhas também, né? Eu chupo bolinha também. Ah, é foda. Mas eu sou mó puxa-saco de vocês, cara. Eu falo mó bem de vocês pra todo mundo. Tá ligado?